O desespero da mãe que teve a missão de reconhecer o corpo de Rayane. Dona Marlene precisou ser amparada pelos parentes e preferiu o silêncio. Em frente à funerária, a emoção do pai ao ler o bilhete que encontrou no bolso de uma roupa da filha. É a mesma mensagem que ela já havia postado em uma rede social. E a Rayane resume dessa forma. Se não der para melhorar, piorar, não vou. Se não der para somar, eu vou multiplicar, dividir, diminuir, jamais. O Ministério Público entra a fundo no caso. E a investigação pode ter um desfecho a qualquer momento. Todas as frentes estão sendo investigadas, já adiantadas as investigações, mas muito prematuro para qualquer resposta. Ainda na noite de domingo, o pai da Rayane foi chamado aqui no Instituto Médico Legal para fazer o reconhecimento do corpo. Mas o seu Márcio não conseguiu. A única saída, segundo os legistas, seria enterrar a vítima como indigente. O exame de DNA poderia levar até 60 dias para ser concluído. O que só prolongaria o mistério e a agonia da família. Nesta manhã, então, a mãe de Rayane voltou ao Instituto Médico Legal. Apesar de todo o sofrimento, a dona Marlene criou coragem e ficou frente a frente com o corpo da filha mais velha. Ela, então, conseguiu fazer o reconhecimento a partir de dois detalhes. O esmalte nas unhas das mãos e uma correntinha que a Rayane sempre usava no tornozelo. Enquanto dona Marlene fazia o reconhecimento, o marido a aguardava na recepção. Para este pai, uma espera solitária e angustiante. O estado do corpo, já em decomposição há uma semana, causou um trauma ainda maior para a dona Marlene. A mãe de Rayane perdeu o chão, segundo os parentes. Há uma semana, nossa equipe tinha encontrado uma mãe que ainda mantinha a esperança de que a filha voltasse para casa. Dona Marlene segurava no colo o cachorro de estimação de Rayane. Ele vai no quarto, fica olhando, volta para cá, né? Ficou da família, né? Ficou. A jovem de 16 anos e o sábado à noite. Seria natural da idade Rayane sair de casa para se encontrar com as amigas. Mas a festa no sítio não era a única opção dela naquele 20 de outubro. Este era o convite da outra festa para a qual Rayane foi convidada por uma amiga do curso de inglês. Um compromisso diferente, que poderia ter salvo a jovem. O convite da colega foi também por mensagem de áudio. A gente chama demais, mano. E aí você vem mesmo, você vai ver, você não vai se arrepender. A amiga de Rayane praticamente não dorme desde o desaparecimento. E não segura a emoção ao lembrar dela. Eu lembro que logo que eu conheci ela, desde o primeiro dia, eu já, já foi, sabe? Foi coisa de, logo do primeiro dia você já se tornar amiga da pessoa. E eu acho que a maior lembrança que eu vou ter da Rayane vai ser dos momentos que ela vinha assim, do nada, assim, no curso e abraçava e falava, eu te amo. Na manhã daquele sábado, Rayane questiona a amiga sobre a festa. A colega explica que era preciso ir de branco. A festa sem bebida alcoólica era para celebrar a paz e reunir os amigos. Essa festa com o intuito de alcançar outras pessoas para Jesus. Pessoas que não conhecem Jesus, a gente faz essa festa para que elas realmente conheçam. E é o pessoal que já frequenta a igreja e que organiza, assim. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.